Para mim é impossível saber, é algo que está assim, além, sabe, da nossa capacidade de compreensão humana. Eu acho que se existe, não tem como a gente comprovar isso, não tem como a gente comprovar isso, sabe, quanto mais a gente entender. Acho que no final do dia a gente está sozinho, sabe, a gente não tem nenhum amparo divino. Isso tem que bastar para a gente. Sim, mas acho que não é só isso. Assim, eu concordo que a gente está sozinho, e eu sei que é difícil ver além disso, mas quando você para para pensar, tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem de uma forma tão bem estruturada, que parece impossível a gente conseguir permanecer cético em relação a, não necessariamente, a vontade de uma força superior, de um homem barbudo, velho, que fica punindo a gente pelos nossos pecados, mas de um certo senso meio deturpado de harmonia. reparaça nisso. Hoje em dia, as pessoas vivem dentro de cubos amontoados, e você olha para a multidão na rua e cada pessoa é uma ilha, transponível. Mesmo que todo mundo esteja vivendo junto, parece que ninguém se conhece, ninguém está interessado em se conhecer. E mesmo assim, a gente ainda consegue encontrar certas pessoas que vão nos modificando ref bem, atenção, galera. Que isso é uma situação? Legenda Adriana Zanotto Na mudança dos versos do poema em convulsão Que descreve a verdade absoluta, a vida Nossa, nossa, desculpa, não ouvi nada do que você falou Deus não existe Ah tá, também acho Tá com fome? Fiz um trem pra gente comer